Abertura Contra enganos Que me dizem Que eu não vou chegar Mais Meus altos e baixos Nunca vão medir Meu valor A tua voz Me lembra e me diz Quem realmente Sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta Assim Diz que forte sou Quando há Fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Do que diz sobre mim Tudo que me importa Agora é o que tua voz Me diz A minha identidade E o valor Só encontro em ti O amor Diz que amado sou Sem que eu me sinta Assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim Do que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos teus pés E a mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta Assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Diz que amado sou Sem que eu me sinta Assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir E que não estou só Pois eu pertenço a ti E que não estou só Combeu Pois eu por